Hoje diremos... Hora de brincar! Quer dizer, basta! Basta! Eu sou o Fizz! Você é o almoço! Nade com a maré ou se afogue. E se eu preferir nem chegar perto da água? Então você é uma humana com escamas? É você que é uma gata com um livro. Caramba! É o cara do anzol gigante! Finalmente alguém que sabe pescar! Timu? Aposto que consigo devorar ele. Aposto que sim. Tem medo de mostrar a cara? Você é que devia ter medo de perder a sua. Pensar, sentir... É só isso que você faz? Mentes pequenas agem sem propósito. O espírito do inverno despertou. E eu te farei voltar a dormir. Prazer em conhecê-lo! Rei dos Trolls, passando! Um inepto com uma coroa roubada não é rei de verdade. Encontrarei bondade em você, rei do rio. Esperança não enche a barriga, criança. Cuidado pra não escorregar na casca de banana. Vou te comer, vou te comer. Lulu, você é mais estranha que torta de cogumelos. Torta de cogumelos! Deve ser uma delícia! Quem vai ser a janta? Você mesmo, meu amigo mal passado. Forte igual um touro. Esperto igual um burro. Meu bigode comerá o seu. Homens morrem, mas Shurima é eterna. Somente nas páginas dos livros de história. Meu nome ecoará pela eternidade. Amaldiçoado por quem sofreu nas suas mãos. Pronto pra outra lição, Poerento? O imperador de Shurima não é Poerento. Mas sim. Tá, então isso aqui é um revozê. E isso custa quantos rex-taps? Um dragão terrestre? Aham. Desça dos céus e me enfrente! Fuja, magarquixa. O verdadeiro dragão Chico. Reportando... Que... Poro sofisticado. Tem um cogumelo só pra você. Gosto de cogumelo com queijo bem forte.